E aí teve um dia em Cubatão mesmo, quer dar um salve aí pra Cubatão, a Embaixada Santista aí, que até fez um clipe ali, e eu fazia Kung Fu On You, que tinha essa dancia. Eu tava explicando pro secretário de cultura ali, de Cubatão, e eu quase atingi a pessoa na entrevista, e isso viralizou. E aí foi embora, isso daí. Eu lembro desse vídeo, é verdade. Você lembra? Não, porque passou, assim, em Santos bastante isso daí, eu tô ligado. Isso foi top Twitter do Brasil, aí não parou mais. Aí a gente abriu uma caixinha de perguntas, eu e o meu amigo Stefano, que trabalha junto comigo, e a gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram, no Estragado, que eu chamo de Estragado, o meu suplo original. E ali a gente abriu uma caixinha de perguntas pra falar do álbum do Suplo Ego que ia ser lançado. E aí vieram várias perguntas. É uma pergunta melhor que a outra, cara. É, só um trocadilho de sacanagem. É só isso. Mas não era assim, e aí começou. Mas aí eu respondi a primeira e aí não parou mais. E aí, o que é muito legal, que toda molecada de 13, 14 anos começa a conhecer, porque também vai pra Reels, TikTok, tudo, começa a conhecer o novo trabalho. Então o próprio Supla Ego, ele, meu, bombou demais no TikTok, nas redes sociais. Que bom. Então isso foi muito bom. E aí é uma ferramenta interessante a internet. Assim, eu gosto muito, porque eu acho que ela tem um lado muito bom, que é a comunicação direta. E ao mesmo tempo, ela pode criar muita ansiedade, eu acho, nas pessoas. Tanto em pessoas mais velhas, como mais jovens. Ah, eu preciso postar isso aqui pra estar assim. Ah, como é que tá a vida do fulano? Olha o engajamento. E refém disso também, né? E não é bom ser refém de nada, assim, na minha opinião. Então, é isso aí. Mas eu tô curtindo e é muito legal ver uma... Sabe, a galerinha de ontem mesmo. Eu fui num lugar comer, vi uns 4, 5 moleques de 13, 14 anos. Vieram falar com você. Supla Egoi, Green Hair. Ah, eu adoro ver as suas histórias. Olha que legal. E aí você vai com música e mistura tudo. E vai nessa boa vibração, entendeu? E aí você vai com música e mistura tudo.